Amém. 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 Mów po jego domu Ciąż nie mamy Czarny 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 Aaj Romały Aaj Szamały Aaj Romały Aaj Romały Szamały Aaj Szamały Popiekały Już ostatnie Bozy Rozańczony Zniknął Znikną Kości I Romały Tami Rozańczony Znikną Aaj I Romały Tchau, tchau. Tchau, tchau. Do wiosnackiego muzeum wsi, jak zauważyliście Państwo, przyjechał tabor cygański, a wraz z taborem cygańskim przyjechali aktorzy. Zapraszam z filmu Papusza. Pani Jomita Budnik, Papusza. Pan Zbigniew Waleryś, Dionizy. Pan Karol Karnogierliński. Pan Karol Karnogierliński. 2 anos com Obrigado, senhoras, 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 senhoras. Obrigado, senhoras, senhoras. Obrigado, senhoras, 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 senhoras. Obrigado, senhoras, senhoras. Você pode fazer uma palavra biológica. A fama do povo! Não há nada mais! Nam, nam, nam..... Nam, 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 nam.... APATRO Vem cámarco! Todos sinceramente orgulharam estará e precis gaming! o que é a 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 o reino de 200 milhão um aquele dia grátis o reino da como um filho de joelho como um filho de joelho um franquista eu tenho certeza Obrigado, obrigada. Se inscreva no canal. Eu sou tantoskole tâcese para bruxar. Agora minha glú друзlação está para vocês believ mentre! a prezentuja o oríginaio da Sierpijonka. A CIDADE NO BRASIL 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 Eee! Tchau, Rui! Opa! Vá se avançar! Super, super! Tchau, Rui! Opa! Opa! Marco eternouski Recepção Amém. 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 A cor da tica que eu belai Todo o paghão saiu agar Tomem patogues de carregal Todo o paghão saiu agar Ya a movem Tomem patogues de carregal Sra de cita o paghão Doren patch Sra eito nâo É a se Oliveira Acabou Se inscreve no nosso canal e ative a sincronização e se inscreve no canal e ative o nosso canal e ative o sincronização e ative o sincronização Ei, ta corca ticha e um belai. Dona roupa, caça e um braga. 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 Ai, ta corca e um braga. Ai, ta corca e um belai. De por Senhoras betouca amas. Te reakras bem a letrar. De por Senhoras betouca amas. A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASLANDO E calma viver Cada símbolo de amor E o meu amor a paz A paz, a paz, a paz E a paz, a paz E calma viver 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 Amém, amém. 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 O que é o que é o que é o que é? Opa! 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 Amém. Opa! Tchau, 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 tchau! Opa! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Obrigado por todos. Veina mal o que você Canta-me, pera espada da minha Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não pare de tomar Vou dançar, não vai dar Vou dançar, não vai dar Não vai passar, espero dançar E o novo, espero que a mão não vá Não vai ficar, não vai ficar Não vai ficar, não vai ficar Se com Deus, eu devo chorar Boa! I dobieguem, proszę Państwa, hopa! Brut! Brut! I dobieguem! Mm! If you wrote a poem, Yes, you go! Yes! Rugged by by when you called a pilgrim Eu vou passar, sigo de mim, de peço raza Sigo de mim, de peço raza Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio